E aí garotada, estamos aqui no Snow Valley, sim sou eu, João Paulo, estou atrás dessa balaclava e eu até tirei o Google aqui, as luzes, para vocês verem ver meus olhos, sou eu Estou aqui depois do almoço, ou seja, acabei de almoçar, fiz umas descidas hoje pela manhã, são seis, cansa pra caramba, tem o lift, mas mesmo assim você cansa descendo, você tem que dar muita cortada, fazer tipo um slalom, e é tenso, eu desci tranquilo, é praticamente igual ao sandboard, mas você tem que ter mais, tipo, a superfície aqui, a neve está meio dura, pra dar as cortadas você tem que usar mais o edge da prancha, praticamente a diferença é essa. E no mais foi tudo tranquilo, eu fui com meu chefe, na primeira vez eu fui na dificuldade no beginner, que é o mais fácil, uma descidazinha sem muita inclinação, e depois eu fui nas outras que são mais complicadas, aí foi tranquilo, e é isso, espero que vocês tenham gostado, vou por mais vídeos aqui, vou fazer um pouco de andar nos caixotes, corrimão e tentar dar uns pulos agora, ver se eu consigo fazer o que eu fazia no sandboard. é isso, valeu, ah, é freezing. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho